Mais de um milhão de jogadores já estão aguardando para jogar o Marvel Rivals, esse novo hero shooter que promete bater de frente com Overwatch. E aí, será que o Marvel Rivals vai conseguir bater de frente com Overwatch? A gente vai conferir essa notícia agora, mas antes disso se inscreve no canal, ativa o sininho e vambora porque tá bem legal! Seguinte galerinha, notícia que saiu aqui no site mmorpgbr.com.br, de acordo com os devs já tem mais de um milhão de jogadores aguardando para curtir o promissor Marvel Rivals, um novo jogo que promete bater de frente com Overwatch. Para quem não sabe, o Marvel Rivals é um hero shooter em terceira pessoa, diferentemente do Overwatch que tem primeira pessoa e que traz personagens do universo da Marvel. Este game teve um beta recentemente que foi bem sucedido, muita gente jogou, eu inclusive não joguei porque eu não ganhei uma aqui, mas queria muito jogar no Marvel Rivals e o jogo realmente agradou aos jogadores. Mas será que ele vai bater de frente com Overwatch? Será que ele tem condições? Vamos entender essa notícia aqui, que diz que entre os dias 10 e 20 de maio, A NetEase, que é a produtora e que tá aí publicando o game também, promoveu uma rodada de teste relacionada com o promissor Marvel Rivals, que é o teste que eu falei pra vocês anteriormente. E deu a alguns players a chance de ter o primeiro contato com o game. E sim, parece que o jogo está chamando a atenção da galera gamer. Está chamando a atenção da galera gamer. Não é à toa, nessa semana, os devs confirmaram que o título já está marcando presença em mais de um milhão de wishlists na Steam. Vamos dar uma olhada no anúncio? Isso é interessante, hein? Que a wishlist da Steam não representa a totalidade de pessoas que querem jogar o Marvel Rivals. Inclusive, tem gente que nem sabe que existe Steam. Eu descobri esse dia que tem gente que joga games que não tem Steam. Sem falar o pessoal do console, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, porque o console é tão importante pro Marvel Rivals a partir de agora, tá bom? Um apoio de uma publicação liberada no Twitter. O cara colocou X aqui, antigo Twitter, cara. Quem fala X? Ninguém fala X, cara. A NetEase confirmou que mais de um milhão de jogadores já adicionaram o vindouro Marvel Rivals às suas listas de desejos na Steam. Você adicionou o Marvel Rivals na sua lista de desejo? Já comenta aqui que eu quero saber se eu vou jogar com ou contra você nos servidores maravilhosos que devem cair no primeiro dia infinitamente cheio de bugs. Mas, depois vai ficar bom, tá? Aliás, é importante destacar que os devs instruíram os players a adicionarem o jogo à lista de desejo, com vistas a ficar por dentro das informações relacionadas com o close de beta que vai rolar no mês que vem. Assim, conforme foi explicado, quando os testes estiverem prestes a começar, a solicitação de acesso poderá ser feita por meio do sistema da loja da Valve, que é a Steam, pra quem não conhece. Por isso, ter o game na wishlist, que é a lista de desejos, já se lisa as coisas. Adiciona lá, vai lá, vai. Adicionou? Beleza, vambora, vamos continuar aqui. Cabe ressaltar também que os players que pretendem curtir o game por meio dos consoles, aí vem a notícia boa, tá? Teremos Marvel Rivals no console. Tem que se inscrever no canal oficial do projeto lá no Discord, pra poder ficar por dentro das informações relacionadas com os testes. Afinal, é por essa via que um formulário de inscrição será liberado. De qualquer modo, o fato é que o Marvel Rivals está chamando muita atenção e já demonstrou ter potencial pra se tornar um grande sucesso. Logo, vai valer a pena a gente ficar de olho nas informações relacionadas com o Closed Beta do game e aqui se encerra a notícia. O que eu quero trazer pra vocês aqui como uma grande, imensa reflexão. Inclusive, tá rolando pra vocês o trailer do anúncio do Marvel Rivals para os consoles. O que a gente tem que discutir neste momento aqui? É óbvio que o Marvel Rivals tem tudo pra bater de frente com o Overwatch. Vale lembrar que o Overwatch não tá em alta, o Overwatch tá em baixa. Por mais que o investimento esteja rolando ali e a Blizzard queira fazer com que o jogo seja um sucesso novamente, aquela magia de 2016 já passou. O Overwatch não consegue sair do ponto que ele tá. É um jogo que tá bem estagnado. Os players já não estão mais satisfeitos com a forma com que a empresa tem lidado com o game. E eles têm trazido diversas modificações pra tentar trazer o player de volta pro jogo. O jogo é free to play, mas mesmo sendo free to play, não tem ganhado o hype que eles acham que ele deveria ter. E o Marvel Rivals, por se tratar de um jogo novo, já causa esse impacto, né? É um jogo novo, a gente precisa jogar, a gente vai testar até onde esse jogo pode ir. Então isso já é um atrativo. Mas eu acho que o maior atrativo é você ter todo o acervo Marvel à sua disposição pra trazer personagens. E aqui a Blizzard não tem como bater de frente. É impossível a Blizzard bater de frente com todo o acervo que a Marvel tem. Porque a Marvel tem aí décadas de desenvolvimento de personagens, de background de personagens, de histórias. E todos esses personagens são muito bem trabalhados. Então se você quiser lançar amanhã um personagem da Marvel dentro desse jogo, você já tem todo o background do personagem, você tem todo o design do personagem. E é só você simplesmente adaptar esse personagem pra esse jogo novo que eles estão criando. Já a Blizzard precisa criar um personagem do zero, entender como funciona a estética daquele personagem, fazer diversos testes, depois testar ainda gameplay e tudo mais. Isso tudo leva muito tempo e nem sempre o resultado é aquele resultado que vai impactar as pessoas que estão jogando aquele game. Até mesmo porque a gente tá falando de personagens que as pessoas já têm uma certa identificação, que são os personagens da Marvel, contra personagens que as pessoas ainda vão criar uma identificação. E são formas diferentes, porque você vai estar pegando só um jogo, e não é um jogo que tem modo história, então você não tem o background daquele personagem sendo desenvolvido naquele momento ali. E aí você tá contra algo que já tem um background, que vem dos quadrinhos, que vem dos desenhos, que vem dos filmes. E aí você tem a receita perfeita pra bater de frente com o Overwatch. É você ter uma marca muito forte, que é a marca da Marvel, e você ter ao mesmo tempo um gameplay agradável e uma parte muito grande da comunidade gamer esperando pra ver qual jogo vai bater de frente com o Overwatch. Então a Marvel tem tudo pra se dar bem com esse novo game dela. Claro que eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber se você é um dos um milhão de jogadores que se inscreveu na Steam, ou se você é do console e já tá lá no Discord esperando pra poder se inscrever no próximo beta do Marvel Rivals. Se inscreve também no canal, não esquece de deixar o like. E assim que eu tiver condições de jogar o Marvel Rivals, que eles me mandarem uma aqui ou coisa do tipo, a gente traz gameplays e muito mais informações pra vocês também, tá bom? Um abraço, valeu, fui! Um abraço, valeu, fui!